24 de janeiro foi o dia que eu nasci Dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida pra te dar uma vida Se existe um problema você é a melhor saída Mike vs Dr. Free Mike começa numa só voz Eu quero ver, eu quero ver Yo, yo Vamos puxar aquele grito pra animar E aí, vou puxar o grito assim Até o Lula assistir os vídeos lá da cadeia Isso é batalha, isso é batalha Até o Lula assistir os vídeos lá da cadeia Isso é batalha, isso é batalha No improvisado Esse é o Dr. Free, meu mano Que sempre é sorteado Só que o Mike, você se ferra Ele é o maior desperdício de vaga que existe na terra Aê, é 4 vs, seu otário E sabe que o Mike rimando é extraordinário Que chumbar no hipopar é a remestronda Branco que rouba na quebrada é a voadora do Dejonga Aê, 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 aê Aê, aê, aê Só que cê nunca vai entender Se é Dejonga, pode pá Aí na fita agora eu vou ter que te explicar Cê dá o soco no branco, pode pá É o som de onde os cristos nascem Pô, crack, rolou, pá Tipo eu, mano, vou ter que te bater, pá Aí foda-se, mano, eu vou ter que falar, pá É que na favela que eu vivo Cê não vive, rapá Toda noite é um pá, 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 pá Ele é o Champions na versão albina Aê, essa aqui é a levada Cê ganha vaga pra batalhar pra vir e falar nada com nada Só que você nunca vai entender Aê, só que você nunca vai entender Meu mano, eu sou o primeiro Foda-se você é champião Cê é o Neymar Nunca ganha bola de ouro Sempre terceiro Na moral, não sou sutil Eu sou Neymar, não levo a bola de ouro Mas represento o Brasil Aê, na moral de você dar dó Antes de falar merda Cê tem que fazer melhor Só que cê nunca vai entender no flow É tipo o Neymar Representando o Brasil Não fazendo um gol Aê, como cê representa o Brasil Agora cê não entende Freestyle é aqui do show Mano, cê é piadista Igual a zorra Se eu não represento Fala aí que é o melhor jogador Dessa porra Aê, meu mano Cê é vacilão Acho que cê não tá assistindo O time da seleção Só que cê nunca vai entender Agora eu vou bater No freestyle é bom E cê nem meu amigo É que nem uma batalha De freestyle MC famoso Só tem uns bons Que é desconhecido Barulho para as rimas do Mike Dr. Free Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Mike Dr. Free Terminou Começa Segura o B Oh, caralho Só que cê é bem Aê, cê fala até dos manos conhecidos né meu mano Agora eu vou provando freestyle quem é essa No bando do speed flow Só que você não é conhecido na quebrada Na quebrada no máximo você só fez um show Tipo, é meu mano Agora eu vou provando até do speed flow Foda-se você é meu irmão Sou cotinho Vou na copa e faço meu best go Tá ligado, cê falou de jogador, o verso que agora regula Só que pra batalhar comigo, colocaram o gandula do gandula Tá ligado, mano, fazendo freestyle que você não vai improvisar Sabe, nessa fita, mano, é trap, o mic agora vai te matar Até porque cê parece o Kiko, meu mano, você leva um apavoro Ele parece o Kiko, dona Florinda hoje é uma do tesouro Não, mano, agora eu vou parando, freestyle é bom, cê não arruma nada Mandou, é só pro LC, quem acredita que sequer não manda umas decoradas Tipo, você mandou essa contra o LC, do Kiko, né mano, cê não entende Agora eu vou matando, tipo, eu sou do repente Tá ligado, mano, fazendo freestyle, sabe que o verso que agora é referente Pode ser até a mesma rima, mas cê não sabe que o contexto foi diferente Ei, tá ligado, mano, fazendo freestyle a rima, agora que você é que dá fala Além de rimar e te bater, meu mano, eu vou ter que te dar aula Só que cê no carro vai entender, freestyle é bom, cê é demente É que igual, mesma rima, mesmo em sede Ah, ah, só que cê nunca vai entender, né mano Agora eu vou mandando de repente Cê é o mesmo MC com a mesma rima e trouxe uma panela diferente Aí, isso que muda, né, meu mano Sabe que eu rimo na track? Na verdade, meu mano, isso é um apelo Eu acho que vou mandar colocar o beat boom-bap, por quê? Tá ligado, mano, fazendo freestyle, sabe que agora eu não sou insensato O Dr. Free no trap, tá gravando mais que meu litê do 64 Só que é no trap, né mano Nasce boom-bap no instrumental É que você nunca escutou o beat high e cê não é real Aí, tipo, cê nunca vai ser real Agora cê não entende no instrumental Cê é Bahia de Munique e nunca vai ganhar o Internacional Só que na rima, meu mano, tá ligado que o Mike te maltrata Eu não sou real, eu sou o dólar Só que aqui você me idolatra Pô, tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle aqui no sapatinho Eu falei que eu sou o dólar, estilo cachorro Hoje eu mato o menino riquinho Vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Dr. Free Mike Jurados, 3, 2, 1 Mike pra cima a fazer Palmas pro Dr. Free